A Copa do Nordeste vai para sua terceira rodada e o futebol piauiense segue surpreendendo. O Piauí Esporte Clube já realizou dois jogos e obteve dois empates. O primeiro foi em casa contra o Motoclube quando o jogo terminou com o placar de 0 a 0. Considerado como o patinho feio da competição, o time Rubranil foi a Salgueiro. E lá, mais uma vez, o time surpreendeu. Com maior volume de jogo, a equipe Rubranil deixou escapar a vitória ao ceder empate para o time pernambucano. Com dois pontos na tabela de classificação, o Piauí tem pela frente o Náutico, em jogo que valerá seis pontos. Já o campeão piauiense lidera o Grupo D com quatro pontos ao lado do Fortaleza. Assim como o time Rubranil, o time Tricolor também segue invicto na Copa do Nordeste. O River vem demonstrando dentro de campo e dentro da competição que tem time para passar de fase e chegar à reta final. Foram dois grandes jogos, um contra o Botafogo, em João Pessoa, na Paraíba. E por último, aqui em Teresina, contra o Ceará, diante da sua torcida, que lotou as dependências do estádio Albertão. Agora, o River tem pela frente o Fortaleza, aonde pode assumir a liderança do Grupo D. O certo é que os patinhos feios do Nordestão começam a brilhar e chamar a atenção pelos resultados obtidos.